O herói tanque Viver no abacaxi e mora no Overwatch Joga com o Reinhardt Castanhari nariz de tucano Nossa castanhari nariz de tucano Me respeite Me respeite Me respeite Você é um moleque bobo Desculpa Patife não quis te humilhar Perdão Patife Tô muito ofendido Castanhari você é o maior babacão Patife me desculpe 3,2,1 e vamo ai galera Solta a batida Sem referencia nenhuma Release the beat Release the beat Que bosta Release the beat Agora é uma boa hora Pra você contar a história pro Jiff Que agora não vai ganhar Eu não vou contar a história nenhuma não Não sei de história Porque se vocês ficam fazendo essas histórias nos gameplay Aí o pessoal fica nossa os caras ficam só contando história Nem se concentra no gameplay Mas não é isso que dá certo com Minecraft Como é que eu não sou do Minecraft Desculpa 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 Esculpa Ah, eu sou muito ruim de Heihard, o Jorge, o Heihard, o Heihard, o Heihard, nem vou pra cima dessa meia porque ela tá com um healer, caralho viada, essa healer tá de hack, certeza, mano, A e aí? Nossa! Eu não sei jogar de Pharah bauda, então vou chegar junto na anjinha deles. Ah, mano. O herói sempre morre. Eu não causado mil quinhentos ouro e não consegui matar ninguém, mano. Medalha de cura realizada. Vamos, caralho. Vamos, caralho. Vai, 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 vai. Vai, caralho. Estão avançando. Vai, caralho. Porque nós é moleque já vim mesmo, hein. Vai, 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 vai. Vai, meio lixo. Ah, o cara lutou também. Voa, filha da puta. Ah, não deu. Valeu, valeu. Isso correu. Quase matei anjinha, mano. Nossa, eu tô com um de eliminação e tô de ouro. Eu não acredito. Eu não fiz nada. Eu tô com zero de tudo. Eu tô com um barra dois. Eu tô com um e ouro também. Eu tô voando pelo mapa. Eu sou tipo uma pomba. Sabe uma pomba? Sou inútil. Fala que daqui a pouco eu útil. Sabe qual é o seu problema? É. Você tá meio isolado. Nossa, eu vi uma bola ali, eu fui. Ah, esse cara tá tudo com cura, mano. Como proceder? Ô, eu não acerto uma foguetada. Ganji nas costas. Caralho, esse Ganji tá muito chato, mano. A gente tem Ganji. Eu vou de Ganji. Foda-se. Não aguento mais morrer com essa porra. Nossa, eu não consigo, mano. Farah, oficialmente, é meu pior char. Ó, nas costas da man... Ah, o manu tá aqui. Você pode abandonar seu corpo, mas nunca a sua honra. Vai, o Piranha. Ouviu, está? Deram o Fujijawa. O Fujijawa. Fujijawa. Ai, o Fujijawa. A May me fodeu ali, não. A May me fodeu e olha o que acontecer. Ah, mano, caralho. Não tô conseguindo me mexer, vei. Não tô conseguindo me mexer nenhum. Roll Jawa. Roll Jawa. Fazerou o Ginji. Fajizawa. Fajizawa. Vou usar essa porra é agora Cara, que da hora essa roda do Junkie Ratchet Que foda do Eric Moore ali É da puta Ih, time, deu ruim, hein É da puta Deu ruim mesmo Segurei aqui, cuzão Boa, castanha Segurei também Faz nostalgia Mentira, mano Que mentirosa essa o Widowmaker É o Fudizawa 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 É o Fudizawa, hein Que bobo Fudizawa Fudizawa Esperemos por um resultado diferente Falta do Fudizawa 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 É, voltou um pouquinho, mas não o suficiente, vou procurar a vida. Deixa eu pegar a vida, deixa eu pegar a vida. Vou pegar. Ah, mano, é possível essa arena sair. Prango atirador. Prango atirador aqui, fusão. Ah, mano, esse porco aí, não dá tempo nem de fugir, velho. Ah, é muito OP. Você tá com o personagem leve ainda? Ele pode atirar antes da corrente chegar? Não, ele tem que esperar a pessoa atirar. 10 barra 6. Olha o porcão lá. Trouxa. Vamos segurar, galera. Um minuto só, dá pra segurar. Fodeu. Minha torreta não vai segurar sozinha aqui não. Ah, não deu, mano, tinha muitos ali. Eu devia ter focado na suporte. Merda. Ficou a ult. Ah, os caras vieram, 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 mano. Chegaram, chegaram. Bateu o desespero neles? Bom, mas a gente segurou ali, a gente segura aqui dentro. Puta. Minha torre tá lá ainda. Ah, mano, me pegou. Caralho, minha torre ainda... Nossa, cara. Ih, ultou, ultou, ultou. O gordo ultou. O gordo ultou. Uou, uou, uou. E a Mercy me comeu. Tudo bem, porque ela é gostosa. Ok, chegaram? Ai, mano. Ah, esperemos por um resultado diferente aí. Porcão, mentira do sério, velho. Não, o porcão normalmente também é meu weak spot. Mas quando ele... 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 Mas quando ele morde aquela maçã lá, mano. Caralho. Apertou. Que mortal esse viado. Vamos, time. A gente segurou num... Num spot mais difícil. Vamos que que é fácil. Alguém tem que focar no suporte. Nossa. Alguém acha o suporte? Geral aqui, cuzão. Eu também, cuzão. Eu também, cuzão. Boa, conqueiro. Nossa, mano. É muito boa. Ai, ai, ai. Cadê, cadê, cadê? Aqui em cima. Ah, tomou-lhe. Tomou-lhe pica? Alguém sobe no carro aí, mano. Eu vou distrair eles aqui na frente. Nu, tá vindo todo mundo. Pegou? Peguei. Opa, foi. O porco... O porco lixo. O porco gordo e rumoudo. Fétil. Troxa. Boa, vambora. Figura, um minuto. O status não é assim tão fácil não. Faltam 60 segundos. Tô voltando a carga. Quem quer a armadura? Eu quero. Acerrei tudo. Nossa, deu um... Caralho, velho. Tem um spot muito OP aqui. Minhas shurikens passam num cantinho do mapa, cuzão. Trinta sicandos. Trinta sicandos. Faltam trinta segundos. Ah, filha da puta, mano. Tentou os três shurikens. Caralho. Não morre essa porra, viado. Cinco espadada nessa merda e não morre. Zamba, já era. Ah, a mina reviveu, a mina reviveu, a mina reviveu. Reveveu, reviveu, reviveu. Reveveu, reviveu. Fizemos a lagastar ult. Vamos, time, agora. Usem suas ults. Nosso game mal demais. Mal demais. Pega o maqui aí, mano. Apertar o tanto. Nossa. Que importava, mano. 10 abalhinhos, sério, cuzão. Que legal. Nossa, matei muito. Ufa, mano. GG, easy. Ah, era? Caralho, cuzão. Caralho, cuzão. Nossa, que foi a minha pior partida da história, mas eu vou postar porque vocês todos jogaram muito. Mas a minha pior era. Olha, ó. As torretas que salvou, cuzão. Joguei muito de torretas. 24 barra 3. Olha, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha o narigão. Até no jogo. Até no jogo. O melhor nariz do país. Pô, acho que com a marretinha é um hit na maioria dos personagens. Viu, Castanha, cuzão. O cara tá muito imortal, mano. Ah, é? Quando tá com a nossa porra. É, se não me engano. Se não me engano, você consegue levar os cara com a marretinha. Dá pra bater com os cara com essa marreta? Dá, mano. Tá dando pra caralho. Sério? Dá mesmo. Eu acho que nos personagens magros é uma marretada. Não sei. O pessoal nos comentários do vídeo vai confirmar. É nóis. Até a próxima. Fui.